Vocês podem ver aí que está quase zero praticamente, o relógio comparador já está com uma pré-carga aqui, então ó. Fala pessoal, tranquilo com vocês? Mais um vlog se iniciando, para quem não me conhece eu sou o Rony e sejam muito bem-vindos aí ao canal da Oficina Hontech. Como sempre, antes de começar o vídeo, aquele apelo para vocês, se possível deixa um like no vídeo, deixa um comentário, que tudo isso é muito importante para o YouTube entender que o nosso vídeo tem engajamento e mandar ele para mais pessoas, tá? Tamo junto e sem mais delongas, bora lá para o conteúdo. Vamos lá pessoal, no vídeo passado eu comentei com vocês sobre carros que a gente já recebe aqui na Oficina que estão revisados, né? E a gente vai ver serviço mal feito, peças paralelas colocadas, peças muito ruins colocadas ou em alguns casos bem chatos aí, serviços que foram cobrados e não foram feitos. Hoje eu estou com um exemplo aqui, ó, um New Civic que já foi regulado as válvulas, mas dá uma olhada no barulho desse motor. Olha aí, ó, Civic 2007, só gasolina, 1.8, está com 117 mil registrados ali no odômetro. Dá uma escutada aí no barulhinho do motor. E qual que é o problema disso, pessoal? Uma das únicas coisas que está em dia nesse carro, que o dono tem controle, que foi feito há pouco tempo atrás, acho que algumas semanas atrás, é a regulagem das válvulas. E esse barulhinho aí tem grande chance de ser as válvulas batendo, tá? É muito parecido. É tipo assim, 99% de certeza que é as válvulas. Então, complicado, né? Provavelmente foi mexido sim, foi regulado, mas não sei se regularam de ouvido, se regularam batendo ali o balancinho em cima da válvula. Complicado. É sobre isso daí que a gente está comentando nos vídeos. Vou falar pra vocês, viu, pessoal? Todo mecânico tem uma pedra no sapato e essa pedra se chama fabricante de peças. Muito complicado. Olha aí, esse Astra aqui, é 2011, a gente fez revisão nele esses dias, tá? Entregamos ele aí semana passada e o carro voltou. Voltou aí com um leve sobreaquecimento, o ar quente não sai lá dentro, né? Sintoma aí de ar no sistema. Aí, beleza. Fizemos o diagnóstico, desmontamos aqui e eu vou mostrar pra vocês qual que era o defeito do carro. Então, pessoal, aquele Astra precisava trocar o cavalete d'água. Cavalete d'água original você não encontra fácil, tá? Algumas lojas tem aí a pronta entrega, só que geralmente são lojas de longe e às vezes super preços, né? Cavaletes d'água aí bem caros, passando aí dos 400 reais, 500 reais, por aí. Beleza. Aí a gente costuma colocar os paralelinhos, né? Pega o menos ruim do mercado e coloca. Aí a gente aplicou esse daqui, ó. Da Baladele. A gente já tinha aplicado alguns, de boa, sem novidade. Mas esse aqui dessa vez, o que que tá acontecendo com ele? Percebam que nessa conexão aqui, ó. Nessa entrada aqui, vai ter um tubo aqui dentro pra poder sair bem aqui, ó. E não sai, pessoal. Tá entupido. E nessa outra conexão aqui, ó. Vai ter esse tubo que vai dar passagem nessa região aqui. Aonde vai sair aqui em cima, né? Pro sensor de temperatura e por aí vai. Essa peça aqui, pessoal, não sei o que tá acontecendo com ela. Já pedi autorização pra Auto Peças aí pra gente poder abrir e avaliar o que que tá acontecendo aqui dentro. Mas é complicado. Um baita de um retrabalho aí. Uma situação chata pra oficina. Pro dono do carro, principalmente. Ter que tá trazendo o carro de novo pra oficina, né? Sendo que acabou de revisar. Por causa de peças. Agora a gente vai ter que tá conferindo se os cavaletes d'água, quando não for por original, né? Se os cavaletes d'água estão com essa passagem livre aqui. Bem complicado mesmo. Tentei até fazer um story e marcar a marca. Mas nem Instagram eles têm, tá? Baladele. Se alguém trabalha nessa empresa ou conhece aí. Por favor, levem a nossa crítica construtiva aí pra fazer um negócio de qualidade, cara. Pode cobrar um pouquinho mais caro, mas deixa o negócio funcional, né? Não nos traga essas dores de cabeça. Bem chato mesmo isso daí. Então vamos lá, pessoal. Trouxe o cavalete aqui pra nossa mesa de autópsia. E vamos abrir aqui. E ver o que que tá acontecendo com ele. Tô soltando aqui já o último parafusinho Allen. Pulou uma borrachinha. É, aqui tá desobstruído. O efeito tá aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pro pessoal. Ó, galera. Lá dentro, tá vendo que tá fechado? Acho que na fundição do alumínio acabou ficando fechado. Não passa o ar. Nem a pau, pessoal. É isso, então. O defeito do cavalete tá aqui, ó. Eu achei que pudesse ser cola, que eu nunca tinha aberto esse cavalete dessa marca aqui. Eu achei que pudesse ser cola, alguma coisa aqui, mas não. É na fundição do alumínio mesmo que acabou ficando uma paredinha lá dentro. Quando a gente pega algum carro que tem queixa de tripidação quando pisa no freio em alta velocidade, a gente já imagina que possa ser aí os discos de freio empenados. Só como funciona? A gente coloca o carro no elevador, tira as rodas, coloca o relógio comparador e mede o empeno dos discos de freio, que a tolerância é até 10 centésimos. Quando existe essa queixa e não existe um empeno acima da tolerância nos discos de freio, a gente vai para os discos traseiros, certo? Mas e se o carro não é equipado com freio traseiro, a disco e pastilha, né? Só tem o tambor. Como que a gente faz essa medição? Vou mostrar para vocês. A gente executa essa fotografia aqui, ó. Panela, prensa, para poder apoiar e relógio comparador. Para quê, pessoal? Para a gente conseguir medir se tem, não empeno, mas ovalização aqui na parte interna do tambor. Não é o caso daqui, tá? Vocês podem ver aí que está quase zero praticamente. O relógio comparador já está com uma pré-carga aqui. Então, ó. Então, o problema desse carro de tripidação em alta velocidade também não é no freio traseiro, também não é nos tambores. Aí pode ser alguma coisa relacionada, em alguns casos mais raros, ao material de atrito entre pastilha e discos de freio, tá? Mas fica a dica aí, se vocês pegarem um carro com queixa de tripidação quando pisa no freio e já mediram o disco de freio dianteiro, não tem empeno, você faz dessa forma aqui, tá? Alguns carros, você tem lá o cubo e você consegue montar a panela ao contrário. Você tira a panela e monta ela ao contrário. Nesse caso aqui não dava, né? É por isso que a gente fez dessa forma aqui, ó. Apoiou com o rolamento embaixo, rolamento em cima, apoiou o rolamento central aqui, que é um rolamento cônico, né? E consegue fazer a medição aí. Show de bola! No grau? Ou melhor, né? Sem grau. Faceado aí com a borda. É, galera. Bravo aqui do Thiago, recebendo aquela manutenção geral. O Adrian já desmontou aqui, né? Coletor de escapamento junto com a turbina. E estamos resolvendo aqui as diversas percas de pressão de turbo aí que estavam acontecendo nesse motor. Vazamento do sistema de arrefecimento. Também estamos substituindo a embreagem. Inclusive na embreagem dele aqui tem um detalhe que eu vou mostrar pra vocês ali daqui a pouco. Que tomou aí um baita de um tempo na manutenção desse carro. Antes de mostrar lá, vou mostrar pra vocês aqui a parte de correia dentada desse carro. É um Fire 16 válvulas comum, tá vendo, pessoal? Ferramenta de fazagem que vocês já conhecem. Aqui as varetas pra deixar os pistões alinhados. E aqui, né, Fire 16 válvulas comum. Nada de anormal. É bem tranquilo essa parte da correia aqui. Só os agregados do motor mesmo que foram modificados aí pra receber o turbo, né, e tudo mais. E com certeza também algumas coisas na parte interna do motor. Mas tá aí, ó. Trocou o retentor do comando de válvulas, o dianteiro do comando de válvulas. Vocês viram, o Adria acabou de instalar também o dianteiro do virabrequim. Pra ficar tudo sequinho aqui por mais 40, 50 mil quilômetros. Por aí. Ó, os bicos injetores, né, a injeção de combustível desse motor aqui também não é direta, nada de anormal, tá? São bicos comuns, vai aqui. Ele só tem essa capinha aqui por cima deles, ó. Acho que é pra eliminar ruído, né? Mas, de boa. Nada muito complexo nesse carro aqui, pessoal. Tem sim esses agregados, né, parte de turbo e tudo mais, mas é de boa. O que pega pra fazer manutenção desse carro aqui são as peças. Inclusive, vamos lá pro fundo ali pra ferramentaria pra eu comentar com vocês sobre o volante do motor desse carro. Só um minutinho, pessoal. Antes de mostrar o volante do motor do Bravo lá no fundo, vou resumir como que tá a oficina aqui pra vocês. Ali o Samuel tá fazendo a revisão num Honda Fit. Que ano que é esse Fit aí mesmo, Samuel? Ó, 2007 também? Esse é 5, né? 2005, 1.4. 8 válvulas, né? Fit aí do Geraldo, tá recebendo aquela manutenção geral, igual foi feito no Fit ali do Luiz. Ali um Civic 2008, ou é 2007? Não, é 2007, só gasolina do Rodrigo. Também ganhando aquela revisão top. Ali um Fiesta também fazendo a revisão. Já, já ele vem pra esse elevador aqui. E ali um Nissan Versa, que a manutenção tá finalizada. Já, já ele vai embora. Ali o Palio e o Kendi do Rodrigo, também já, já vai embora. O Fit do Luiz tá pronto também, só que o Luiz pegou o Covid. Ele vai vir buscar depois. E a Vera Cruz aqui, do tio do Vinícius, que a gente tá fazendo aos poucos. Então, galera, vamos lá. O volante do motor aqui do Bravo, ele é um volante de massa. Ou seja, ele tem duas partes, né? Duas massas. E essas partes são móveis, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Eu tô girando aqui essa parte de cima, aonde recebe o atrito do disco de embreagem. E a parte de baixo não mexe, ó. Aí, o que que tá acontecendo, pessoal? Esse volante, ele tá com excesso de folga. Fora que você mexe ele assim também, ó. Ó. É que agora ele tá solto aqui na bancada. Mas quando ele tava fixo lá no carro, você conseguia enxergar até mais essa folga aqui. Mas ele tem essa folga aqui no sentido de giro. E tem folgas aqui radiais e axiais, né? Entre as duas massas aqui. Então, volante que precisa ser trocado. Porque esse volante aqui não dá retífica, tá? Tem umas empresas que fazem o recondicionamento dele. Mas a gente decidiu não fazer. O que que o Thiago decidiu fazer, pessoal? Ele vai colocar um volante. Ele já comprou pelo Mercado Livre. Monomassa. Ou seja, é um volante fixo. Ele é uma peça inteira usinada. Acho que não vai dar tempo de mostrar nesse vídeo. Provavelmente no vídeo da semana que vem. E o que que vai mudar, né? Com isso. Com certeza vai perder, sim, um pouquinho de conforto na dirigibilidade. Porque isso aqui é pra eliminar a vibração, né? Pra trazer conforto. Aqui dentro tem várias molas. Eu vi na internet uma foto desse volante aberto. Tem várias molas aqui, né? Pra dar esse movimento aqui. Então, vai perder, sim, um pouquinho de conforto. Porém, o Thiago pretende daqui um tempo envenenar mais ainda o motor desse Bravo. Então, ele já iria precisar, sim, de um volante monomassa. Então, já vai colocar, já deixar esse upgrade feito. Beleza? Então, qual que é o problema aqui, né? Se não fosse isso, se o Thiago fosse um cliente que quisesse manter o volante original do carro, como esse aqui não dá retífica, teria que comprar na Fiat. Esse volante aqui na Fiat passa dos R$ 8 mil, tá? E tem que esperar de 10 a 12 dias úteis. 10 a 12 dias úteis. Ou seja, praticamente duas semanas aí inteiras pra poder receber a peça. Então, por isso que eu estava falando que o que pega na manutenção desse Bravo são as peças, tá? A gente nunca tinha mexido com esse Bravo e a gente está batendo cabeça porque muitas peças não se encontram. A nossa sorte é que o Thiago aí já trouxe bastante peças. Ele está nos ajudando a garimpar as peças também, mas a gente sabe que nem todos os clientes têm também esse tempo disponível pra estar garimpando peças junto com a gente, né? Então, você que tem um Fiat Bravo aí que está pretendendo dar uma manutenção nele, já vê aí os pontos crônicos aí de problema. E já se municia com o máximo de peças possível que você conseguir, tá? Pra não ter essas dorzinhas de cabeça, essas surpresas, né? De peça que não acha. E quando acha, às vezes, a pronta entrega são muito mais caras do que na internet. Então, fica essa dica aí pra você que tem Bravo e pra você que pretende comprar um Bravo T-Jet também, tá? Se for por toda a manutenção do carro em dia, você vê, esse Bravo aí tem menos de 70 mil quilômetros registrados no odômetro e já tem vários pontos pra se fazer manutenção. Por exemplo, pessoal, o coletor de escapamento aqui tá trincado, ó. Eu vou tentar chegar com a câmera lá no zoom. Deixa eu tentar aqui com o LED da câmera, Adrien. É, com o LED da câmera ficou melhor, cara. Valeu. Ó. Estão vendo, pessoal? Lá no fundo, a trinca no coletor de escapamento. Aí ele já trouxe um outro aqui. A parte quente da turbina também trincada. Dá pra ver a trinca aí, Adrien? Dá. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E ele vai pra dentro. Ah, tá. Dá pra ver aqui, ó. Estão vendo aqui, pessoal? Bem nesse ponto, ó. O intercooler do carro também, que é aquele radiador de ar que fica ali embaixo no para-choque. Também deve ter batido uma pedrinha nele, alguma coisa assim. E ele também quebrou, né? Também trincou. A turbina aqui tá de boa. Aquela conexão metálica que tem, que pega nessa mangueira aqui, também trincada. Ou seja, é um carro turbo, é um carro legal de dirigir, mas é um carro que tem vários probleminhas crônicos, né? Então, assim, vai comprar um? Beleza, legal. Mas, olha direitinho essas questões de manutenção, porque fica caro, né? Financeiramente falando. Fica caro pra você poder deixar essa manutenção toda em ordem. Então, vê direitinho só pra não pensar, de repente, no valor do carro, no valor do seguro, né? Vê direitinho a parte de manutenção também, que fica bem salgada. Eu acho que o Thiago aqui, ó, nessa manutenção, com as peças que ele já trouxe, suspensão e tudo, eu acho que já foi uns 15 mil, né, Adair? Entre radiador, esse volante aqui, o monomassa, foi 3.500 reais. Entre radiador, essas peças que ele comprou aqui, ele tá comprando outras pecinhas também pra dar um upgrade. Então, assim, é um carro que tem que ter uma grana aí pra poder conseguir levantar ele, tá? Pra levantar ele de maneira correta, né? Pra não começar a fazer um monte de gambiarra no carro. Isso aqui mesmo, do volante monomassa, não é gambiarra, é um upgrade. Tendo em vista que ele vai investir mais ainda na parte de performance do carro. Beleza? É isso aí. Isso aí é o TBI dele, Adair? TBI. Que nininho, né, cara? Carro turbo com TBI desse tamanzinho. Mas o que importa é a pressurização, né? Tá aqui o TBI já limpinho. Bicos injetores. Tá aqui na cuba de ultrassom, ó. Recebendo manutenção. Tava desequalizado? Tá aqui de boa, né? Tá aqui de boa. Isso aí. Então é isso aí, galera. O volante monomassa, ele não vem com a cremaleira, que é essa parte aqui, ó. Então a gente tem que despensar essa cremaleira desse volante original e prensar no volante novo. Como que a gente vai despensar? Eu acho que eu não vou conseguir filmar isso, que tá bem difícil de tempo pra poder filmar. Mas a gente vai aquecer com o maçarico aqui, essa cremaleira, tirar ela e o volante novo. Quando ele chegar, a gente bota ele no congelador, ou seja, pra ele esfriar e retrair. E a gente esquenta essa cremaleira e tira o volante do congelador, põe aqui na bancada, esquenta e monta sem ter que dar nenhum tipo de pancada, tá? Nem prensa, nem nada. Ele vai entrar porque é a peça fria, vocês sabem, né? O metal quando esfria ele se contrai e quando ele esquenta ele se dilata. Então a gente vai dilatar a cremaleira e comprimir o volante, beleza? Dessa forma aí vai entrar facinho. Se conseguir, se eu conseguir eu vou registrar aí essa manobra pra vocês, beleza? Não prometo que eu acho que vai acontecer isso no começo da semana. E no começo da semana, segunda, terça, é bem difícil ter eu conseguido gravar alguma coisa. Esse aí não dá pra fazer o macetinho de ar. Esse tem que ser na cautela. É o modo raiz, né? Na cautela pra não quebrar a orelhinha, né? Aí galera, aqui é o fit do Geraldo, tá recebendo aí uma revisão de motor. E aqui o Samuel tá tirando a tampinha traseira do comando de válvulas pra trocar o origm de vedação. Tá vazando, tá? A gente viu agora quando começou a manutenção ali, o suor. Beleza? Aí nos civics, tem um lugarzinho aqui em cima que a gente injeta a comprimida e essa tampinha pula. No fit aqui não tem. Ford e Compass, né? Só fica com isso, cara. Então galera, voltando àquele assunto dos carros que a gente já pega aqui na oficina, revisados, né? Esse Civic aqui, ó, o Civic do Rodrigo, já tinha sido mexido na bomba de direção do carro. E ela tinha esse detalhe aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Uma marquinha onde vai o anel de vedação. E outra marquinha aqui também onde vai o anel de vedação. Então vocês sabem, a gente passa uma leve camadinha de silicone, né? Pra poder não correr o risco aí de vazar na bomba. Outra coisa também, outro detalhe nesse Civic. É isso aqui, ó. Esse silicone vazando aí pelo VTEC. Ou seja, não tá vazando óleo pelo VTEC, mas tá cheio de silicone. Funciona? Contra vazamentos, sim. Só que esse silicone pode invadir o sistema do VTEC ali e pode deixar o carro com anomalias de funcionamento. Não é o caso, tá? Não tá acontecendo aqui. Então, ali tá beleza, tá funcionando. Mas é o correto? Não, pessoal. E o que que acontece? Também é uma parte que foi mexida, que já foi paga aí pelo cliente. Então é muito complicado, pessoal. Isso aqui é todo dia na oficina, tá? Todo dia. Carro que já foi revisado. É todo dia a gente vê isso aqui, ó. Ó. Lembra que comentei que ele mexeu aí também? Foi o mesmo que mexeu na bomba. Beleza? Vai segurar mais um pouco. Não vai fazer isso agora. Então é isso, pessoal. Isso é uma situação que a gente passa constantemente aqui durante a nossa semana, né? Nos agendamentos. Da galera que já pagou o serviço. Muitas das vezes pagou duas vezes mais caro do que a gente cobra aqui, tá? Por isso que muitos clientes falam que a gente cobra barato. Perto do serviço aí que a gente entrega. E tem esses detalhezinhos aí, né? Serviço mal feito. Serviço que foi feito de maneira errada. Serviço, às vezes, que não foi feito. Então é bem complicado, pessoal. A nossa classe de mecânicos é um pouco queimada por conta desses profissionais, né? Infelizmente. É bem complicado mesmo. E galera, você colocando uma junta nova, com tudo limpinho, né? Torque correto nos parafusos. É coisa de 10 anos, assim, pra voltar a vazar, tá? Demora muito. Então, não vale a pena fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se é por falta de conhecimento, né? Pelo fato dos mecânicos só comprar em autopeça, né? Não procurar comprar em concessionária. Ou naqueles fornecedores que vendem peças genuínas. Eu não sei o que que pega, né? Mas isso é corriqueiro aqui no nosso dia a dia. Infelizmente. Ah, e só pra deixar claro, pessoal. Eu não tô empurrando pro cliente a troca da vedação do VTEC aqui, não, tá? Mas a gente, como profissional, durante a manutenção do motor de um carro, a gente tem a obrigação de informar ao cliente todo o detalhe que a gente vê errado, né? Então, eu não poderia fazer uma revisão nesse carro, ver esse monte de silicone vazando aqui pra fora, sendo que eu sei que não é silicone, e não informar o cliente, tá? Então, eu deixo ele informado. E se ele quiser fazer, né? Receber orçamento pra poder mexer nisso, aí fica a critério dele. Mas a gente tem a obrigação de informar, tá? A gente não pode fazer vista grossa, não. Olha, e pra quem reclamou que a gente deixa a chave dos carros em cima dos carros, a gente tá procurando fazer isso aqui agora, ó. A gente pegou uma tampinha aqui de spray, colou um pedacinho de EVA embaixo, e deixa assim, ó. Parece que tá dando certo. Vamos fazer aí pra todos os elevadores, né? Fazer algumas aí pra conseguir deixar em todos os carros dessa forma aqui. Mas eu já posso garantir pra vocês com 100% de certeza, tá, pessoal? A chave aqui em cima do carro não arranha, não arranha. Até porque a gente não joga a chave em cima do carro, né? A gente coloca ela com cuidado, tá? E não arranha, não tem risco da chave correr também, porque o carro vai estar no elevador, ele não vai estar sofrendo movimentos bruscos, né? Quando sobe e desce, ele não fica balançando em nada também. Então, não teria problema. Mas atendendo aí a crítica construtiva, tá? A gente vai procurar fazer isso aqui agora, ó. Vamos tentar aí, vamos ver se dá certo. Vamos ver se não vai começar a acontecer também de dessa forma aqui sim cair, mas vamos pensar em alguma solução aí pra... É... Não deixar a chave direta em cima do teto do carro. Não dá pra deixar ela aqui, né? Porque às vezes a gente precisa desmontar a churrasqueira. Não dá pra deixar ela nas paletas também, porque às vezes a gente precisa desmontar. a chave que tem que ficar aqui. E não dá pra gente deixar ela no chaveiro também, que vira e mexe, a gente precisa estar pegando ela daqui, ligando o contato pra destravar a suspensão, alguma coisa assim. Beleza? Isso aí. Você viu quem fabrica a tampa de válvulas da Honda? Mali Metal Leve. Marca top. Madden o quê? Ah não, é Mali Tenec? Tem o grupo Man também, né? Man Hummel. É. Que é top também. Mas acho que a Malha é melhor. Honda Fit do Geraldo. Aqui não pode vacilar nas trocas de óleo, hein? O vernizinho já tá forte. Pra isso daí começar a virar borra é dois palitos. Isso aí. Tudo isso aqui vai ficar zerado. Pegou? Dedinho rápido, né? Ah, ele tá treinado, hein? Ia comprar a chave de impacto elétrica, mas pra ele eu não vou comprar não, Ramalho. Um dedo rápido desse aí, pra quê? Um dedo desse aí, Caixão. Aqui as peças do Versa, que foi embora já, pessoal. E a gente trocou aqui as coifas guarda-pó dos amortecedores dianteiros, ó. Já estavam nesse estado aqui. Se a gente mantém, o que acontece? Vai entrando poeira durante o percurso nas ruas aí. E vai diminuindo a vida útil do amortecedor, tá? Porque essa poeira vai batendo na acha do amortecedor. E a acha do amortecedor tá sempre entrando e saindo ali do retentorzinho, né? Do pescoço, do topo do amortecedor. E se você não tem um guarda-pó, o nome já fala, né? Você diminui aí drasticamente a vida útil do amortecedor, tá? Então, trocamos, desmontamos, né, o amortecedor só pra trocar esse componente aqui. Que ele já vem com batente de haste, né? Isso aí. Ah, inclusive muita gente confunde os nomes, né? De batente de haste com coxinha de fixação superior. O batente de haste, né? O batente é aquele que fica no meio do amortecedor. Que ele vai evitar que o fim de curso, né? Quando você passe, por exemplo, muito rápido numa lombada. O fim de curso, né? O fechamento da suspensão, faça aquele barulho, dê aquele barulho forte de ferro com ferro. Então, o batente de haste, ele fica ali no meio pra dar uma isolada nesse som aí, caso essa situação ocorra. E o coxinha de fixação superior, que o pessoal também chama de batente ou batente superior, ele fica no topo do amortecedor pra absorver o impacto que o amortecedor recebe, já tá absorvendo também, né? Pra que esse impacto não vá com muita força pra carroceria do carro. Então, tem o coxinha de fixação superior, que vai fazer o isolamento ali entre o amortecedor, entre partes metálicas do amortecedor, mola e tudo, né? E a carroceria do carro. Então, batente é o que fica no meio do amortecedor. Aquele que fica em cima é o coxinha de fixação superior, que causa bastante barulho, inclusive. Aí, entre o coxinha de fixação superior e a haste do amortecedor, né? A mola ali, vai ter o prato e vai ter o rolamento. Que é pra quando você gira o volante, né? Pra um lado e pro outro. Tirar o atrito ali entre conjunto de amortecedor e carroceria. Por isso que quando o rolamento ali tá ruim, você vai esterçar o volante e você sente um... Aqueles barulhinhos. E pela primeira vez no canal, estamos aqui com uma Hilux. Vou mostrar pra vocês. Brincadeira, pessoal. É uma zafira mesmo. Dá uma escutada no barulho desse motor. É, algo de errado não tá certo aí, hein? Esse carro aqui é pra segunda-feira. O cliente já veio deixar ela aí, não ia usar o carro no final de semana. Já trouxe o carro na sexta, ótimo. Segunda-feira a gente já pega ela fria aí e começa o diagnóstico. Luz de óleo tá acesa. Vamos ver aí o que que tá pegando. E olha aí, pessoal. Como é que tá o andamento da obra aqui, da recepção. Bom, já pegou o formato aí, né? Já dá pra ter uma noção boa de como que vai ficar a estrutura aí desse novo cômodo, né? Da oficina. E tá aí, ó. Dois vidros transparentes. Porta ali de entrada e saída pro ADM poder tá adentrando e saindo do parte da oficina. Porta de entrada aqui pros clientes. Todo o reforço da estrutura aqui feito direitinho, né? Pra não correr o risco de trinca. Tô fazendo o maior capricho possível, pessoal. Eu sei que é uma coisa aí que vai ficar pro dono do galpão, né? Mas eu penso que vai ficar também pros próximos inquilinos, né? Eu penso bastante nisso, né? Eu sei que o próximo inquilino aqui vai ter um lugar já prontinho pra ele poder montar aqui o escritório dele. E tá saindo. Assim que eu tiver tempo novamente, eu vou emplacar aqui a parte de dentro. Chapear, né? Parafusar aí. Depois começar a massa, forro do teto e por aí vai, né? O chão também, vou fazer alguma coisa. Bacana, tá tomando forma. O complicado pra mim é tempo, né? Porque na maioria dos dias, durante a semana, eu saio tarde da oficina. Ou às vezes eu saio da oficina um pouco mais cedo. Mas em casa eu ainda estou trabalhando em coisas da oficina, né? Que é mensagem de WhatsApp, e-mail, edição de vídeos e por aí vai. Então, os únicos tempos livres que eu tenho pra mexer na recepção é de final de semana. E final de semana tem as coisas pessoais pra resolver também, né? Aquelas missões aí que são pagas pela esposa e por aí vai. Então, tá complicado, por isso que tá demorando aí. Mas até o final de 2022, a recepção aqui vai estar pronta. Aguardem. É isso, pessoal. Mais um vídeo que vai chegar no final. Espero que vocês tenham gostado. Não tenho muita noção de qual tamanho que esse vídeo ficou. Se ficou longo, se ficou curto. Mas espero que tenha tido alguma dica útil aí. Algum conteúdo bacana, relevante pra vocês. Como sempre, dúvidas, críticas, sugestões, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou lendo todos os comentários. Pelo menos nos primeiros meses que eu posto o vídeo, o YouTube me notifica. E deixa o like também, né? Deixa um comentário aí que tudo isso ajuda no engajamento do vídeo, né? O algoritmo do YouTube entende que o vídeo tem uma movimentação. tem ali um, sei lá, tá aparecendo, né? E começa a mandar ele pra mais pessoas, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos os clientes. Muito obrigado também a todos os inscritos do canal que acompanharam mais esse vídeo. Tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.